Será que estamos realmente bem despertos para as coisas que estão nos rodeando, para todas as filosofias que andam conquistando este planeta confuso? Vamos ver como é que isso acontece então? Quais são as filosofias, quais são as ideologias que o inimigo tem usado para disseminar esses dois enganos? Vocês não morrerão e serão como Deus. Dessa ideia de que o ser humano não precisa de Deus, porque a vida simplesmente surge, espontaneamente. Sabe quem que se valeu dessas ideias com fins terríveis? Hitler era de fato um evolucionista. E usou também essa ideia para justificar o que? A eugenia. Assim como a seleção natural na natureza, e a mesma, em que os mais fortes, os mais adaptados, os mais aptos é que sobrevivem. Por que não dar uma mãozinha? O ser humano precisa evoluir? Não, precisa se entregar a Jesus para viver eternamente com ele. É disso que precisamos. Mas o diabo não quer, naturalmente, que isso aconteça. Então ele coloca em nós a ideia de que somos deuses. Nós podemos evoluir biológica, social ou espiritualmente? Não podemos. Tentam, na verdade, macaquizar o homem e humanizar o macaco. Um outro detalhe importante, para o qual nem todos estão atentos, voltemos agora a Mateus 24, 24, se possível, fosse, enganaria, até os próprios escolhidos. É o tema dos extraterrestres. Não sei se você está atento a isso, não é? Bem, imagine se um dia extraterrestres, entre aspas, aparecessem por aqui, dizendo ter revelações teológicas para fazer. Imagine que esses ETs, supostos ETs, apontem para um líder mundial e para uma forma de salvar a terra que esse líder propõe. Como ficaria a cabeça dos ateus? O que vocês acham? Aceitariam ou não? Alguma vez você já se perguntou, como é que os ateus vão aceitar, por exemplo, um decreto dominical? Ou propostas de um líder religioso? Não é tão complicado, hein? Se alguma coisa for tão grande a ponto de enganar até os escolhidos, né? Tremenda, gloriosa. Eles se convenceriam. Já faz algum tempo que astrônomos do Vaticano, sabiam disso? Têm se esforçado para encontrar o irmão extraterrestre. José Gabriel Funes. Ele é o diretor do Observatório do Vaticano, em Roma, claro. Ele é um padre jesuíta e astrônomo. Certa vez admitiu que gostaria de batizar um alienígena na fé católica. Gente, eu estou falando de um cientista, tá? Que também é padre. Ele disse isso. O que poderia acontecer é o contrário. Talvez tudo o que pensamos, que sabemos sobre o Evangelho, tenha que ser jogado fora. Isso é perigoso, hein? Gai Consomagno sugeriu publicamente, isso está na internet, você pode pesquisar. Sugeriu publicamente que os alienígenas poderiam realmente ser os salvadores da humanidade. Talvez os ETs venham nos ensinar um outro Evangelho. Gálatas. Em que Paulo diz o quê? Se um outro, se algum ser humano, ou mesmo um anjo do céu, vier e nos ensinar um outro Evangelho, diferente do que temos pregado. Seja o quê? Anátema ou maldito. Note como se fundem as ideias evolucionistas, já que os extraterrestres poderiam ser seres mais evoluídos do que nós. E um tanto perigosas como a de que essas criaturas poderiam chegar aqui, nos ensinar um novo Evangelho. Gálatas 1.8 condena isso. Seria realmente uma união de esforços bem conveniente entre a besta e os tais extraterrestres que nada mais são do que anjos caídos. Brinquedos de um anjo caído. Esse filme aqui, por exemplo, Knowing, ou Presságio, no Brasil, descobre que uma tempestade solar vai incinerar a terra. Finalmente descobre-se que os homens misteriosos que estavam enviando as mensagens aos profetas e que davam pistas para salvar essas pessoas são, na verdade, extraterrestres. Agora você percebe tudo o que eu falei, espiritismo, extraterrestres, podemos adicionar aqui as tais línguas estranhas, convergindo em uma única produção. E se essa pessoa não foi inspirada por alguém, eu fico até achando estranho que não tenha sido. os anjos, porque eles têm asas, exibem até asas de luz. Então eles vêm, pegam essas pessoas que aceitaram, os escolhidos, as pessoas que eram capazes de ouvir a língua estranha, são arrebatados em naves espaciais, os demais são deixados para trás. Aí já é um outro filme. E aqueles que foram levados, vão para um outro planeta, se reúnem com roupas brancas ali, em volta de uma árvore cintilante, Apocalipse 22. Gente, vai me dizer que Hollywood, não tem pregado também o seu evangelho, que envolve espiritismo, evolucionismo, ufologia, que ecoam a mentira original, que tem enganado pessoas, entre as quais, aqueles que não deveriam ser enganados, porque são os escolhidos. Os demônios têm se feito passar por ETs, para enganar as pessoas que talvez não aceitassem demônios, nem espíritos, mas que aceitariam perfeitamente extraterrestres. Sempre a ideia de evoluir a um novo patamar, mais elevado. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre homens como um ser majestoso, ET, ou uma aparição de um santo, ou ele mesmo imitando Jesus. Não importa, ele vem de acordo com o gosto do freguês. Um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dada por João, no Apocalipse. Você consegue perceber que há uma mente por trás de tudo isso, orquestrando as coisas? Ou será que estamos aqui delirando? Será que estamos realmente, eu volto a perguntar o que eu perguntei no início dessa nossa palestra, né? Estamos acordados com esse tipo de coisa, percebendo que realmente o inimigo não está dormindo no ponto, né? Será que estaremos tão firmados na verdade, a ponto de negar aquilo que estamos vendo? Nossos sentidos mesmo, e nos firmarmos na palavra de Deus? O grande engano será esse. Estaremos preparados para suportar tudo isso?